Você conhece a coleção Luzes da Terra da Eucatex? Na web série de hoje, nós vamos apresentar essa nova linha que você confere comigo logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Como nós falamos no início, hoje nós vamos apresentar a coleção Luzes da Terra, que é uma nova coleção que a Eucatex trouxe para o ano de 2022. Para essa linha, eles buscaram a renovação constante da natureza, elementos que dão forma e iluminam as grandes ideias, criando então uma nova coleção, que é a Luzes da Terra. Tal como a Luz do Dia, que dá contorno e textura a tudo o que vemos, Luzes da Terra vem trazer inspiração para despertar novos olhares. Juntando a essência e a beleza do brilho natural do Laka com o toque sublime da madeira. Nessa linha, são 38 padrões inspirados nas forças da natureza, com cores e texturas versáteis, fáceis de combinar, para a criação de projetos únicos e repletos de personalidade. E pessoal, esse vídeo foi só um spoiler do que está para acontecer. No próximo vídeo nós vamos apresentar os padrões, as combinações e muito mais. Então se gostou já sabe, inscreva-se no canal, deixe seu like e fique comigo na próxima websérie, onde nós vamos continuar falando da coleção Luzes da Terra com a Eucatex. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho